Olá pessoal, eu sou a Vânia e esse é o canal Anjinho de Blush. Sejam bem-vindos, acomodem-se em alguma nuvem e sintam-se em casa. No vídeo de hoje eu vou mostrar o que tem dentro dessa caixa aqui que tá na minha mão. Essa caixa enorme, linda, que eu fiquei apaixonada já lá nos Correios, que é da Toda Frida. É uma loja de roupas que eu conheci no início do ano. Elas têm umas roupas muito fofinhas, uns vestidos maravilhosos, muito fofinhos, muito lindinhos. Que eu fico namorando, que eu estou namorando desde o início do ano, na verdade. Mas ainda não comprei os vestidos nem as blusinhas de lá, mas eu vou ter a oportunidade de fazer isso ainda. Mas quando elas lançaram a bolsa delas, meu Deus do céu, eu não resisti, eu queria aquela bolsa. Porque elas fizeram com tanto capricho, com tanto... São tantos detalhes, assim, que elas me convenceram. E eu fiquei apaixonada querendo a bolsa. E aí agora ela tá aqui comigo. E assim, eu vou mostrar pra vocês como ela chegou aqui em casa. Ela vem do jeitinho que elas falaram lá no Instagram. A bolsa vem vestida aqui, assim, nesse... Nesse saco, né? Que deixa a bolsa bem protegida. Dá até pra você puxar, assim, aqui, ó. E aí a bolsa tá aqui dentro, com todos os outros itens que vêm junto com ela. Aqui dentro... Tem umas balinhas. Aí você abre. Eu já abri, na verdade. Mas aí, conforme eu tava olhando ela e tirando as coisas, aí eu fiquei com uma dó, assim, de desfazer o embrulho, de desfazer como tava arrumadinho, né? E eu lembrei que eu queria mostrar pra vocês também sobre essa bolsa. Às vezes a pessoa tá em dúvida se compra ou se não compra. E aí quer ver algum vídeo ou ter informações, opiniões sobre o produto que quer comprar. Aí eu resolvi mostrar pra vocês, pra vocês saberem também. Ela vem assim... Vêm esses dois cartõezinhos. Olha... Gente, olha que cartãozinho lindo. Que cartãozinho lindo. É da Alice, né? E... Acredite, tudo é possível. Tá escrito nele. Ai, eu adorei que é a da Alice, porque eu sou apaixonada pela Alice no Paz das Maravilhas. Eu tenho até aqui... Ai, deixa eu ficar bem aqui. Ai, meu Deus. Na minha cara eu não tava vendo. É... Tem aqui, ó... Uma... Rufadinha da Alice. Pra tomar chá com a Alice, ó. Eu amo. Amo a Alice. E o chapeleiro maluco, claro. Aí vem com esse cartãozinho. Só esse cartãozinho aqui já me conquistou. Gente, vem esse cartãozinho. Acredite, tudo é possível. Aí aqui atrás. Vem contando um pouquinho da história da Toda Frida, né? Quando eles surgiram. E esse cartão representa um dos anos da Toda Frida, né? Então conta um pouco desse ano que foi de... Minam... 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 Foi de 2016. E eles tiveram uma coleção que tinha Alice. E aí a Alice tá representando esse... Esse ano de 2016 da Toda Frida. Aí veio esse cartãozinho aqui, fofinho. Com meu nome escrito. Olha que fofinho. Tipo uma cartinha, né? Um cartão postal. E aqui atrás tem dizendo como você pode cuidar da sua roupa, do seu vestido. Pra ele poder durar muito mais. Essa marca trabalha com a... Com a ideia de slow fashion, né? Então a ideia é você ter um consumo consciente. Uma compra consciente. São vestidos que você pode colecionar. E se você cuidar, pode acompanhar você por toda a sua vida. Além de todo o cuidado. Trabalho artesanal. É tudo muito lindo, gente. Aí vem... Isso aqui, que é o porta-passaporte. Que eu já abri, né? Aí já não tá mais do jeitinho, quer dizer. Quando eu abri a caixa eu fiquei impressionada com o tamanho. Que é bem grande. Passa quase como uma bolsa carteira, talvez. Eu vou ver formas de usar ele aqui. Só ele, assim. Que eu achei bem grande. Aí aqui tem a bolsa. Esse saquinho você pode usar pra guardar a sua bolsa depois. E manter ela sempre limpinha. Outro charme, né? Olha essa etiqueta, gente. Olha que fofa essa etiqueta. Essa bolsa é a bolsa viajante com o porta-passaporte. A ideia é que essa bolsa possa te acompanhar nas suas viagens. Então, a proposta era que fosse uma bolsa que coubesse bastante coisa. Mas que mesmo assim fosse prática pra você usar no seu dia a dia. E aqui dentro eu falo um pouco sobre a criação da bolsa. A ideia de como toda a Frida quer passar essa bolsa pra gente. Aqui fala um pouquinho da bolsa e do porta-passaporte. Os detalhes. Ai, essa etiqueta é tão fofinha que dá pena de tirar, gente. Pra poder usar. Enfim. Eu tô com pena até de usar. Porque tudo tão fofinho. Ela é assim, ó. Ela é bem grande. Ela é bem grande. Achei ela bastante espaçosa. Ela vem com esses dois ímãs aqui, ó. Que ficam pra fechar a bolsa, né. E eles são bem fortes. É uma depressão. Manter a bolsa bem fechada. Mas ao mesmo tempo, são... É fácil de abrir, né. Aí vem aqui esses dois bolsos aqui na frente. Bem grandes. Bem compridos, ó. E eles são bem estruturados, assim. Aí você pode pegar o que tiver aqui dentro bem mais fácil. E tem uma estampa linda aqui dentro. Que eu... Depois eu vou mostrar. Aí ela veio assim com esses... Esfrapeis aqui. Que mantém a forma da bolsa, né. Quando você for guardar, você pode manter isso aqui dentro. Pra poder manter ela estruturadinha. Se você for guardar ela por um longo tempo, né. Tem mais um. Como ela é por dentro, ó. Ela tem esse bolso aqui, ó. Onde vem a alça. Eu nem mexi na alça, gente. A alça tá do jeitinho aqui esmondada. Então... Primeira vez que eu compro, né. Já conquistaram o cliente, com certeza. Aqui dentro ela é bem espaçosa, ó. Ela é bem espaçosa. E ela é bem estruturada, né. Ela fica... Não é uma bolsa mole. Ela é uma bolsa firme. Tem esse bolso aqui, né. Pode colocar a carteira, inclusive. E cabe aqui. Cabe ou não cabe? Cabe. O forro dela é lindo demais, gente. Não sei se vocês vão ver. Mas esse forro é muito forro. E esse forro foi muito bem trabalhado. Ele foi feito com todo carinho, pela estilista. E, nossa. Lindo demais. Como esse forro foi muito bem produzido, muito bem feito. Eles... Elas fizeram um lencinho com a mesma estampa. E aí vem também. Aí eu nem abri ainda. Vou abrir com vocês. E esse lencinho você pode amarrar na alça da sua bolsa. Ou você pode usar de outras formas. Pode usar na cabeça. Pode usar aqui no pescoço. Depois eu vou usar muito ele. Eu adoro lenços. Eu adoro lenços. Vocês já sabem, né. Eu sempre coloco algum lacinho aqui no pescoço. E é muito fofo esse lenço. E essa estampa. Muito linda. Então, assim. É um acessório a mais que vem com a bolsa. A bolsa e o passaporte... Eu vou até tirar ele do plástico aqui pra vocês verem. Eles foram confeccionados em couro legítimo. Isso foi uma coisa que me interessou muito. Porque eu queria algo que fosse durável. Que fosse durar pra vida toda. Porque, assim. É um valor. É um investimento, né. Então eu queria algo bem durável. É... Ela é assim, ó. Tem bastante espaço. Aqui você pode colocar seu porta-passaporte. E aqui você coloca seus cartões. É muito linda. Vem com uma etiqueta também super fofa. Achei... O design é muito fofo. Tem essas... Esses arredondados aqui. Depois vocês vão lá no Instagram deles que... Tem vários vídeos deles explicando como foi o processo de criação dessa bolsa. Desse porta-passaporte. Vale super a pena ver como foi que eles desenvolveram. E todo o cuidado que eles tiveram pra criar cada detalhezinho desses produtos. A bolsa também tem essa... Essa forma, né. Essa forma arredondadinha muito fofa. E vem a alça dela. Uma alça bem grossa. Bem resistente. E você pode usar essa bolsa. Ela atira a cola aqui. Ela tem dois... Dois... Coisinhas aqui pra você colocar. Eu acho que é o seu nome. E aí você pode prender. Mas você pode usar ela assim. Atira a cola. E ela também veio com a ideia de você usar ela como uma mochila. Então ela tem essas alcinhas aqui atrás. Pra você prender como se fosse uma mochila. Essa ideia de você usar como mochila foi o que mais me interessou. Porque eu acabo cansando da bolsa aqui no ombro, né. E eu acho melhor quando ela vem assim... Podendo virar uma mochila. Quer dizer, você compra duas bolsas em uma praticamente. Você tem uma bolsa que você pode usar a tiracola e também como uma mochila. O prendedor da alça é muito forte, ó. Muito resistente. Aí você passa aqui por dentro. E depois você prende lá embaixo. Aqui. É só você prender. Aí você prende. Prende o outro lado. Bem fácil, gente. E aí ela se torna uma mochila. Agora eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o tamanho dela assim. Colocando umas coisas que eu uso no meu dia a dia. Porque é importante que a bolsa acabe com tudo que você vai... Você usa, né. Então, assim, ó. Carteira. Garrafa d'água. Vou testar com essa grande aqui, ó. Eu tenho uma menor. Mas vamos ver com uma coisa maior ainda, né. Ó. Eu sou professora de filosofia, né. Então, peguei um livro aqui, ó. De filosofia. Pra ver se cabia dentro. E olha... E olha... Cabe. Aí no dia a dia... O que eu uso mesmo, assim. Esse livro provavelmente eu não andaria no dia a dia. Porque ele é bem pesado. Mas eu ando com um caderninho. Colocando aqui dentro também. Agora ficou pesado aqui esse livro. Ó. Caderno dentro. Outra coisa muito importante que eu sempre ando é com o guarda-chuva. Então, vou colocar aqui dentro também. Tem que caber. Vou colocar só dois potinhos aqui que eu ando com os... Com as vitaminas, com os fitoterápicos. As coisas que eu tomo. Então, vou colocar aqui dentro esse carro. Com o... E ainda tem espaço, gente. Ainda dá pra colocar uma necessaire aqui. Que caberia. Vou colocar isso aqui. O meu apagador tá aqui dentro. O meu apagador e o meu piloto. Pra poder dar aula. Vamos fechar. Depois de tanta coisa dentro. Vamos fechar. Combe tudo, gente. Tudo. Ela vem com essa alça aqui em cima. Pra poder... Você movimentar. Pegar a bolsa em algum lugar. Onde você tiver guardado. E aí, nesse caso aqui, que eu tô com muito peso. A gente não deve puxar por aqui. Porque aí você vai danificar. E acaba danificando esse... Esse prendedor aqui. Esse... Ima de pressão que fecha a bolsa. Então, aí, se você tiver com muito peso. Use as alças. Vamos colocar. Mochilinha nas costas. Ai, gente. Muito fofo. Mesmo ela estando com muito peso. Ainda tá confortável colocar ela. E aí, depois eu posso ajustar melhor nessa... Essa alça. Ela... Você pode abrir aqui, ó. E ajustar como você quiser. Maior, menor. Que dá certo. E aí. É isso. Eu vou abrir aqui pra poder colocar a tiracola. Pra vocês terem uma ideia de como ela fica junto ao corpo. Coloquei no último botão aqui. Ainda ficou comprida pra mim. Mas é que eu sou muito baixinha. E aí, depois é só eu furar, assim. Pra ela ficar um pouco mais... No tamanho certo, né. Aproveitei pra colocar o laço nela. Pra vocês verem como fica. Você pode amarrar ele aqui, ó. Na alça. Então, assim. Tô super apaixonada por essa bolsa. É bom, assim, que ela cabe bastante coisa. Mas ela é compacta aqui na... Na largura, né. Ela é altinha. Ela tem o tamanho ideal, gente. Eu tô apaixonada mesmo. Vocês viram que eu coloquei bastante coisa dentro da bolsa. E não coloquei nada aqui, né. Nesses bolsos aqui. Então, ainda tem mais espaço pra colocar. E ele é bem estruturadinho, né. Ele é bem grande. Então, cabe bastante coisa. Dá pra colocar o celular aqui. Se você morar numa cidade, que você possa fazer isso. Agora, assim. Essa bolsa, ela tá esgotada no site da Toda Frida. Mas eles estão prometendo uma reposição. Acho que pra início de dezembro. Então, assim. Quem tiver interessado nessa bolsa. E quiser adquiri-la, né. É só acompanhar o Instagram deles. Que eles vão avisar. Provavelmente eles vão avisar. Entra no site também. E coloca lá no seu e-mail. Pra eles poderem avisar. Quando tiver reposição. Pra vocês poderem fazer que nem eu, né. Que recebi o e-mail. Já fui correndo lá comprar. Eu só de olhar, assim. Ela hoje. E ver o porta-passaporte. Ela experimentar. Mostrar pra vocês aí. Ver com vocês aí. O quanto de coisa que cabe nela. Eu já tô bem satisfeita com ela. E quando eu usar. Com certeza eu vou ficar ainda mais apaixonada. Ai, gente. Dá até pra abraçar. Ela é boa até pra abraçar. Eu ainda nem acredito que ela tá aqui comigo, gente. Eu sonhei tanto com essa bolsa. Eu olhava tanto no site. Que... Ai, eu ainda não tô acreditando que ela tá aqui. Agora é usar, né. Assim. Não sei se eu vou ter coragem de usar. Não, eu vou usar sim. Acho que... Só vou usar ela agora. Tô apaixonada. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado. Não esqueçam de dar like. Se inscrever no canal. Que isso ajuda muito a divulgar nos vídeos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Que a força esteja sempre com vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Quem for super fã da Toda Frida. Comenta aqui. O que vocês acham da marca. Se vocês gostam. Se vocês recomendam comprar os vestidos. Eu vou comprar. Provavelmente. De qualquer jeito, né. Só tô esperando uma oportunidade. Terminar de pagar minha bolsa. Mas a bolsa eu achei maravilhosa. Digam aí. O que vocês acham. Tchau, tchau.